Salve rapaziada do YouTube, queria avisar pra vocês que já faz um tempo, mas é bom compartilhar a palavra Tá tendo lives aqui no YouTube todos os dias também, junto com a live na roxinha Então se você quer ficar ligado, fica de olho no canal aí, todo dia ali, por volta do meio-dia Tô online aqui no YouTube, fazendo live E também aproveitar pra você me seguir nas redes sociais que vai tá na descrição aqui embaixo E deixa esse like aí, mano Tamo junto Dois meses de meio do jogo, meu Deus do céu Dois meses e meio, pacote da Leviathan Chegou cinco, caiu, mano Não comprou nada no pistol Eita Joga muito Comprou nada no pistol Coisa boa, coisa boa Começa aí, ô burro Dois segundos pra smoke Já tem smoke Tá falando morto Cala a boca Ué, essa smoke que essa clove fez é podre, mano Porque ela fez a smoke, olha aqui A caixa tá logo atrás dela, tá ligado? Ele smokeou na frente Aí tu dá espaço pro cara passar da caixa E se subir aqui, porque ele teria cover, tá ligado? Então se é pra smokear esquerdo do meio, tu vai smokear na linha da caixa aqui, mano Vai pra trás, velho Ou tu faz uma one way, pro cara não abrir Ou forçar o cara a ficar exposto Ou tu smokea pra trás, mano Pra não rolar isso do cara ter o cover quando ele for avançar, velho Deletado Nosso homem com picolete, mano O que é isso? Jogaram muito pistol, tá rapaziada? Não matou ninguém do outro time, tá? Cês são bom Que isso? É eco, né, mano? É eco Vambora, vambora Ah, geralmente é assim pro jogo uso de neon, né, mano? Tu sai correndo e é isso Tu sai correndo Cê não dasha Cê não taca um stun pra tirar o cara de perto Nada Só vai Aí tu para de correr e mata o cara Nice Já sabe onde é que tá os dois Márcio Paucepo É isso Cara, tipo, olha isso, cara Ele tá de neon A neon é mais rápido do que qualquer boneco do jogo, tá? Aí começou o round e ele saiu correndo Ele saiu correndo E ficou de costas pro viaduto Tipo, ele fez barulho que ele veio aqui Parou de correr E tá de costas pro viaduto Simplesmente porque, foda-se E agora tomou o One Way e vai furar o One Way Que isso? Que isso? Cuidado aqui na direita Beleza e tomou 3 Ele tava offiando Saiu da faca, caiu Tá indo no walk Ai, 40 no walk Inclinando o pixel Olha o cara de faca na mão Que isso? Fugiu? Fugiu, fugiu Esse cara é foda, tá? Esse cara é foda Esse aqui é oi Matando os cara não Ele fica mirado ali no meio Que isso? Que isso? Murph? Vai, vai, vai Sua, Stiles Você não tentou 2 de hertz Quebrou 4 caras, mano Praticamente Não usou mais skill Ele não tá usando mais skill Ele tá só tirando Beleza Olha, olha os pixel E ele só quer trocar tiro, mano Olha a Jet, mano A Jet tá marcando a One Way, mano Que isso, velho Tá aberto no nada Marcando a One Way, mano Vai stunar o Kaio Matar ele Não vai, né? Não vai Mais 40 nele, mano Cara, é por isso que é Mano, é por isso que é Difícil demais o Loello Jogar de Neon, mano Cara, Neon você tem que Saber aproveitar as brechas Que você ganha, mano Pô, ele viu tipo assim Olha essa cena aqui, ó Aqui, ó Matou a Jet Aí ele avançou Olha o Kaio Tá aqui, ó Mano, se ele jogar um stun De qualquer jeito aqui, velho Qualquer jeito Cara, vai tomar o stun, mano Aí era só ele stunar Da chá, matou Acabou, pô Mas ele deu chance Pro cara sair do canto Aí ele ouviu o Kaio correndo Dá pra ouvir o Kaio Subir atrás dele, mano Tá vendo? Tipo, dá pra ouvir o Kaio Rushando nele, mano Aí ele tacou o stun Mas ele gastou o dash Aí aqui é amassado E amassado Tomaram a faca de novo One way do homem Padrão Dá show Dá show, dá show Vai, vai, vai Ah, mentira Que não acertou Não, onde que isso aqui Não é grande quando você Não olhou o bombe Cara, olha só Nem neons aí, mano Presta só na parada Mentira, velho Que não é O stun da neon Tem uma área muito grande Tá ligado? Até porque ele bate duas vezes Então eles tem meio que duas áreas Pra você stunar O stun da neon, mano Quando tu vai entrar na sun Se tiver Gasta o stun aqui no canto do bombe, cara Se o cara tiver aqui atrás Ele vai ficar Não tem Não tem como tu errar essa porra, mano Se o cara tiver atrás da caixa Ele vai tomar o stun Aí tu chega Daxando e amassa o cara Mas tem que inclinar Atrás do bombe, cara Ele foi correndo de lado, cara Nem olhou, mano Tem aqui, tem aqui Pinga Aqui, aqui Pinga Tomou Tá vendo? Tipo, ele não tá sabendo Usufruir da neon, mano Olha aqui Tipo Mano, como é que você vai jogar De neon Sendo que você tá correndo E parando, mano Tipo, tu tá correndo E tu para Tu não tá deixando, cara Deixa, seu burro Pelo amor de Deus, mano Tem o boneco, tira a mira Mas, cara Isso é uma coisa que eu tava falando Tipo, até agora Até agora Todo round foi um replay, mano Ele começa o round Ele vai pra A Aí ele corre na A Ele chega na boca do viaduto E ele para de correr Tipo, ele não consegue Bunar Dá a chapa Tirar a mira Ele corre Aí ele para Ele não faz nada Ele corre e para Aí ele vê qual é Se ele ficar vivo Aí ele joga o round Se ele tomar na cara E o próximo round Ele fala a mesma coisa Foi pra A de novo Olha isso Pra que, mano? Pra que, mano? Vai tomar Do fundo do bombe de novo Ele errou o stun Ah, não Ele não consegue olhar Para os lados, mano Ele não consegue Olhar para os lados O Kaiô está no mesmo lugar Matando os caras Do fundo do bombe Até agora Ele não fez um entry de Neon De Neon Neon Tu tira a mira do time inteiro O cara não fez um entry De Neon, mano Ele só corre reto Tudo duro Cara, ele não vai Ele comprou Num dash só Um classic Um coletinho Não Um stun Pô, rapaziada Você está jogando Round Pistol Tu não vai querer Economizar no round Pistol, mano Cara, round Pistol Vale por dois, cara Se der bom Vale por três, mano Tem que comprar coisa No Pistol, mano Compre, sei lá Um colete Foda-se Sai da Xano Sei lá, velho Olha a Clover aqui Não comprou nada Dois caras Não compraram nada, mano Qual é, velho? Dá show pra correr Olha lá Se tivesse A parede Mais um dash Tá ligado? Não tem Não tem Tu viu? Você viu? Você viu? Eu vou voltar, mano Não é difícil, cara Olha Vou botar Normal de novo Normal de novo Pô, dá Mano, dá pra ver Não é possível, mano Não, dá pra Tu vê o brilho na tela Tu vê o ponto amarelo na tela Dá pra ver, mano É rápido Mas dá pra ver Suavaço Pelo amor de Deus Só pelo fato De você Tomar o tag Cara Você já O Cypher Ganha pro time dele Tipo uns 3 segundos, mano 4 Vai, vai, vai O cara tem que recuar Tirar o tag E depois reposicionar Nesse tempo É o tempo do time do Cypher Subir a rampa aqui já, mano Tá ligado? Nossa Os dois fundos do bomba Igual um com o dedo No cu do outro, cara Que que é isso, mano? Toma Se mexe, gata Sai o Neon Se mexe, se mexe, se mexe Meu Deus Não se mexe, não se mexe, mano Duro Muito duro, mano Caralho, Neon jogando parada, velho Tomou O homem tá piscando até hoje Ninguém mata Beleza Cuidado Ó, essa mania tem que perder também Tu gastou 10 tiros da tua arma Tá recarregando já E os caras tão ruchando Tá, agora que a tua clove smocou Tu não precisa mais dar a cara Ainda mais porque você sabe Que o cara tá de alp Não tem porque ele abrir a mira mais O cara tá de alp, velho Vai arriscar perder o round por causa disso Dá certo que o cara é podre, mano Você sabe que existe a base, né? Vai lá, vai lá, vai lá Vai de pistola, vai de pistola Vai de pistola Tá 110 110 Tem a Vandal no pé do cara, velho Como assim? Pega a Vandal Que demora, velho Ele não tem mais nada pra te cegar dela Tome Tome E é B Tem B e é B É isso Tem B e é B Vai stunar a entrada dos caras Vai dashar? Não vai, não consegue Não consegue Caralho, ele taca a mira, mano Caralho Tipo assim Se eu não me engano Esse cara ele botou no formulário Que ele joga há dois meses e meio Tá? Ele tá no prata Ele taca a mira melhor Que os caras do diamante que eu vi, mano Sem zoeira Só que é aquela coisa Ele tá atirando Ele quer atirar Só que tem que dar Saber usar um pouco melhor o boneco, mano Ó, você tá ouvindo Você tá ouvindo os caras correndo Ele só quer atirar, mano Depois que eu fizer duas análises vai ter Dedou E não dá show até hoje Progresso Ele usou a ult Tá? Drop shot lá Essas porra aí Aí, ó Começou atirando na câmera Toma Nossa, ele atira bem, mano Pra quem tá começando Ele atira bem Porque você fala De novo Seu filho é da 13 bala, mano Não abre dashando Não taca stun Não faz nada É 10 tiro reload 10 tiro reload Tá ruim Atira Aí, boa Não tem nada Vambora Nice, mano Nice, nice Boa, Paulo Boa Progresso Progresso, mano Tem BAB Tem BAB Vou ela isso daí Tem BAB Ele recarregou Ah, outra coisa aqui, ó Olha a mira dele Deixa eu ver o meu round rolar Depois eu falo Ele consegue mirar, mano Ele consegue mirar, mano Tá ligado? Ele consegue, velho Caralho Aqui, ó Meus main cyphers Pando de mula Se liga nessa parada Quando você joga de cypher De killjoy Boneco que vai atrasar O rush dos caras Exemplo O cypher aqui, mano Ele colocou o setup na B E ele ficou no mercado Sabendo que o Kayo tem ult Quando você Uma coisa que tu pode fazer Que é muito boa Rapaziada Vou colocar o setup na B E vou correr pra base Por que que tu faz isso? Porque no elo baixo É muito automático Pros cara burro Ah, o Kayo tem ult Bora rushar no sentinela Tipo, os caras sabem Que o cypher tá na B E eles Na cabeça dos caras contra Eles estão achando o quê? Que se eles rusharem pra B Com a ult do Kayo O cypher vai ser cancelado E eles vão poder passar o bombe suave Certo? E isso é o que passa Na cabeça do outro time Só que nem você Como você Vê as análises Sabe o que tá acontecendo Você não é tão burro Igual o resto do teu elo Você coloca o setup No bombe que você tava jogando Corre pra base Certo? Ou tu corre pra base Ou você vai pro outro bombe Tá ligado? Que daí? Se você for pra base E você acertar o bombe Que vai ser no teu Que você tava Você vai conseguir Ajudar o teu time Porque teu time Vai jogar em cima Dos teus fios Que não vão estar desativados Mas na cabeça dos caras lá Os fios vão estar desativados E se você Botar fio na B E jogar pra A Caso você seja cancelado Também não vai ter tanto problema Porque você Os teus fios estão na B Mas os caras estão rushando A Então tu já vai estar aqui Pra somar mais um no bombe Tá ligado? Então tem essa malícia aí Que tu faz Quando tu joga o cypher Ou o joy Que é colocar o setup num bombe Tem Kayo com ult Vai pro... Vai... Vaza... Vaza... Vai pra longe... Vai pra longe... Tá ligado? É muito simples É a nossa A nota Tipo assim O retardado da Apollo Ele sabe atirar, mano Tá? Ele consegue matar o boneco Tá ligado? Isso não é problema Ele tá pegando a manha De atirar no boneco Ele consegue matar os caras Só que como ele joga Pouco tempo Ele tem que manjar A usar o boneco também Né? Meu Deus Ela apanou muito Que isso, cara? Tá... Não, isso aqui não Não, aí não Tipo olha isso aqui, velho Como é que você quer Abrir a porta do mercado, mano E ficar colado na porta Você é doente, caralho Como é que você tá vivo aqui, mano? O cara tá avançado no meio Tu abriu a porta E o cara tá de lado pra você, mano Puta que pariu, velho O cara vê Até você enxergar o cara Você morreu umas sete vezes aqui, mano Olha o cara Ele tá ouvindo a porta abrindo Tá de lado Tá de lado Meu Deus Abriu no walk de neon Você abriu no walk de neon Sabendo que o cara tá, cara Usa o dash Filho de uma puta ruim Cara, parece uma velha Jogando, mano Tu sabe O cara tá na ar, porra Corre e dash o cara, velho Que isso? O pai acordou, certeza Ou é um velho tossindo Ou alguém acordou Que que é isso? Eu que te pergunto Que porra é essa? Nem eu sei É, Apolo Eu acho que a voz do demônio Acabou de vazar na tua voz, mano Tá? E o chamber vai ganhar o clutch Nice Beleza Apolo Tu sabe atirar, tá? Mas você é uma das neons Mais duras Que eu já vi na minha vida, mano Não consegue gastar um dash, velho Puta que pariu, rei Se é pra abrir a mira Por favor, mano Usa o dash, cara Tá doido, mano? Tchau Tchau